Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal NB, o seu canal Nirvana Brasil. Hoje é segunda e segunda-feira é dia de Nirvana aqui no canal. E hoje vamos falar sobre um tributo especificamente. Bom, eu queria dizer que todo tributo é bem-vindo. Eu mesmo aqui no canal já entrevistei algumas bandas que fazem tributo ao Nirvana. Inclusive, se você quiser conferir, você pode clicar neste card aqui no canto. Você vai ver ali a playlist de entrevistas que já rolaram no canal. Mas hoje vou falar de um tributo internacional com inclusive alguns nomes conhecidos. Nomes estes que foram influências para Kurt Cobain. Como é o exemplo da banda Meat Puppets e a banda Vaseline. Então, roda a vinheta. O nome do álbum é Newer Mind e ao pé da letra é Mente Nova. Newer Mind é um álbum de tributo ao Nirvana, especificamente ao álbum Nevermind, lançado em 2011 pela revista americana Spin, na data de comemoração do vigésimo aniversário do álbum Nevermind, que, como eu disse, aconteceu em 2011. Spin, para você que não sabe, é uma revista musical dos Estados Unidos que cobre toda a área do rock and roll. É uma revista muito conhecida. Quando eles lançaram a capa, a revista comemorativa dos 20 anos de Nevermind, eles lançaram esse CD, Newer Mind, com as 13 faixas do álbum Nevermind do Nirvana, regravadas por vários artistas. Esta é a capa, você pode ver aqui a capa da revista. E aí vinha com o CD também. E essa foto aí, que é uma foto já tirada, antiga, com o... Óbvio que a gente chega, né? É... Com o Kurt ali, como se fosse o bebê do Nevermind. A Spin foi fundada em 1985 por Bob Guccione. E é a revista, a principal revista, a concorrente direta, digamos assim, da revista Rolling Stone, a principal rival. E quem controla a Spin hoje é a Buzz Media. Fica aí a ponto de curiosidade. O álbum, teoricamente, saiu de graça para os consumidores da Spin. Você comprava a revista e ganhava o álbum. E até alguns anos atrás, tinha para download na internet totalmente de graça. Hoje não tem mais o link original ali da revista Spin. Mas eu subi no ForShared para vocês. E aí eu vou deixar o link na descrição. Você abre lá, clica no link. Vai ser o primeiro link que vai estar ali na baixa da descrição. Depois do se inscrever. E você pode baixar pelo ForShared. Eu pus no ForShared porque eu já tinha conta. Mas para mim foi mais fácil. Se vocês tiverem dificuldades, baixe, suba em outra rede. Enfim, estou disponibilizando para download. Porque ele estava sendo disponibilizado gratuitamente para download. No momento, o link está quebrado, o original. Então eu subi. Não é crime algum. Já que o arquivo foi disponibilizado nas redes. Mais uma vez, gratuitamente. Então, 13 bandas diferentes reproduziram cada música do álbum Nevermind. Todas essas bandas foram inspiradas pelo Nirvana a seguir em frente. A prosseguir uma carreira musical. Mesmo as bandas com os mais velhos. Eles já existiam. Foi ser o Nirvana. E declararam em entrevista à revista Spin. Que o Nirvana foi uma espécie de estímulo. Uma espécie de estimulante. Para que eles continuassem toda a sua carreira. Eu faço aqui menções especiais ao Meet Puppets e à banda The Vaseline. Que foram bandas, como eu já disse, que inspiraram o Kurt Cobain. E, nos dias atuais, fizeram essa bela homenagem. Na época, a então foto que foi publicada na Spin era rara. As pessoas não conheciam essa foto. Então, foi um sadalhaço. E teve um retorno bem legal. Como são bandas diferentes, bandas com sons diferentes, o álbum soa como algo experimental. Então, você tem que ter a cabeça bem aberta e entender que aquilo é um tributo ao Nirvana. São bandas que gostam do Nirvana e fizeram uma homenagem. Não é nada tentando ser um cover. Exemplo disso é a música número 10, Stay Away. Que foi regravada por Charles Bradley. Que eu já até citei no vídeo de versões de músicas do Nirvana, que tá aqui. Você pode ver que é uma música, assim, totalmente diferente do som do Nirvana. É muito bom, muito foda. Uma homenagem maravilhosa. É um artista que tá na ativa até hoje. Ele é mais velho. Tem influências aí do James Brown. E eu acho que é algo imperdível pra você que gosta da banda. E que gosta de música, principalmente. Faça o download e ouça as músicas, que é muito interessante. Eu vou passar uns trechinhos aqui rapidinho pra vocês, ok? A primeira música é Smells Light and Spirit, do Meat Puppets. A segunda música é In Blue, versão de Butch Walker. A terceira, Come As You Are, Midnight, de Joggernauts. A quarta música é Breed, Titus Andronicus. A próxima, Lithium, Veselens. Sexta música é Polly, Amanda Palmer. Sexta música é Polly, Amanda Palmer. Sétima canção, Territorial Peacens, Surfer Blood. A oitava canção, Drain You, Foxy Chazan. Essa música é do Nirvana. Lá um Jack, Jessica Lee Mayfield. Stay Away, como já mencionado, de Charles Bradley and the Manningham Street Band. Olha o refrão, olha o refrão. Olha o refrão, olha o refrão. Stay Away. A décima primeira música On A Plane, interpretada por Telekinesis. Telekinesis, Telekinesis, Telekinesis. Telekinesis, I don't know. A décima segunda música Something The Way, interpretada por Jeff The Brotherhood. Jeff The Brotherhood. E a décima terceira canção Endless Nameless. O E.N. May, interpretou. Bom, é isso pessoal. Essa foi uma dica. Novamente, o link para download do álbum está na descrição. Ok? Ouça e aprecie essa belíssima homenagem feita por esses maravilhosos artistas. Eu gostei e estou compartilhando. É algo antigo, mas talvez você não conheça. Quer receber notificação e não perder nada? Nenhum vídeo do canal? Tem nove vídeos por semana. Você sabia disso? Nove. Tem sete Hoje no Rock, que eu falo todo dia de manhã. Os acontecimentos do rock, da história do rock naquele dia. Tem o vídeo de sábado, que é especial, que é sempre com outras bandas, outros assuntos. E o de segunda, sobre Nirvana. Totalizando aí nove vídeos. Então no seu celular você clica no sininho para receber notificação. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais, porque lá eu sempre aviso sobre o que eu estou falando, sobre o que eu vou falar. Eu peço sugestão de temas, que normalmente são nas conversas de Facebook, Twitter e Instagram. Ok? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhe com amigos que gostam de música e, acima de tudo, Nirvana. Ok? Deixa aquele joinha, que ajuda pra caramba. E eu sei que vocês estão gostando ou não do conteúdo. Então é isso. Faz amor e empatia. Tamo junto. Beijo na bunda. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.